A ONU Social, na província de Cuanza Sul, em parceria com a FJU, com a intenção de ajudar quem mais precisa, realizou uma doação de cestas básicas que beneficiou 375 famílias no bairro da Pomba Nova, a redores do Sul. Nós sabemos que essa comida que nós vamos receber, nós poderemos usar ela durante 2, 3 dias, mas vai acabar. Ainda que fosse um sábio, ainda que fosse um contentor, tarde ou cedo, vai acabar. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que trabalhar pela comida que não perece, aquela que permanece para a vida eterna. Que comida é essa que permanece para a vida eterna? A palavra de Deus. Meu Deus consagra essa cesta básica, Senhor. Foram oferecidos também serviços de beleza e saúde, como corte de cabelo, manicure e pedicure, medição da pressão arterial e peso. Os voluntários da ONU Social, os beneficiados, foram brindados com uma partida de futebol 11 entre as equipas do referido bairro e a FJU. Este evento vai ser um máximo, foi mesmo uma maravilha. Se pintou a unha das mulheres daqui da região, fizemos trança, fizemos penteados, puxinhos muito bonitos e as senhoras ficaram muito satisfeitas e agradecidas. Viemos dar aqui a alegria, o motivo de se alegrar mais uma vez. Nós viemos dar a mão, amiga. Nós viemos mostrar o amor ao próximo. O evento contou ainda com a presença do Soba do Bairro, secretária da OMA e outras entidades. Agradecer muito por esse gesto que eu vendei a nossa igreja. Pedo mesmo que essa doação continue para sempre. E até agradecendo muito nesse evento da bomba por essa visita que nos fizeram. Para os beneficiados, a ONU Social tem um significado especial. Em nota de agradecimento, expressaram a sua gratidão pelo projeto. Estou vivo com as trouxas e potôs, mas agora me passaram para fazer o cabelo, me pintaram. Estou muito bonita e estou feliz. Estou muito alegre. Agradecer muito a igreja aniversária. Essa vez, a quinta vez, eles apareceram aqui no nosso bairro. Essa organização da Igreja Universal gostamos muito e esperamos que pedimos que essa visita não pare por ali. E como já é típico, os voluntários também levaram muita animação. O perfume universal foi espalhado e os beneficiados sentiram-se contagiados. Ponto social a fazer mais pelas pessoas.